Você, como um grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Nós fomos procurados pela assessoria do Collor e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites. E eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava a desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam geralmente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de gordade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate então foi produzido? Todo aquele debate foi, não o conteúdo, o conteúdo era do Collor mesmo, mas a parte, vamos dizer assim, formal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Você pode apresentar a lista de ouro do Boni.